E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo é isso? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estarei aqui pra vocês as melhores fusões que o Band 10.000 poderia ter usado, parte 3. Se você não viu as duas partes anteriores, clica aí no card e vai estar tudo aí. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando que as fusões aí foram feitas pelo Raiz Jengmon e eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês acompanharem mais do trabalho do cara, beleza? Beleza, velho! Gosma T. Eu sei que muita gente vai comentar aí, ah, o Nandela era pra ser ultra-gosma porque a fusão do Ultra-T com o Diabrete é ultra-diabrete. Não, nada a ver, irmão. Mas assim, galera, não faz diferença não, tá entendendo? Pode ser tanto o nome de um alien no começo quanto do outro, né? Nas fusões não tem problema não, pode ser um dos dois. E essa fusão seria legal porque são dois aliens de shapeshift. O que é isso? São dois aliens que podem mudar de forma, entendeu? A gente tem pro lado o Gosma, que foi confirmado que ele é um ser unicelular que não é nem líquido nem sólido. Ele é uma suspensão coloidal e pode tornar o seu corpo ácido, essas coisas. Então mistura isso com o Ultra-T, que é um ser feito de metal. Então daria muito da hora essa combinação. Além do fato que o Ultra-T tem os poderes de aprimoramento tecnológico. Se a gente considerar que o disco do Gosma é tecnologia, foi confirmado que é uma tecnologia galvaniana. Então casaria muito bem com o Ultra-T, já que lembrando que os mecamossos galvânicos foram criados pelo Azimuth. Então temos aí duas tecnologias galvanianas trabalhando em conjunto. Eu sei que o Dereck revelou que o Omnitrix de Omniverse, da continuidade original, ele tem uma proteção contra os mecamossos galvânicos. Eles não podem ser aprimorados no Omnitrix de Omniverse. Só que isso não impediria do disco do Gosma ser aprimorado pela parte Ultra-T nessa fusão. Então seria legal ver a parte Ultra-T incrementando no disco do Gosma, aí criando umas armas lá no disco, criando uma proteção pra ninguém atingir o disco. Seria legal. Glutarábula, essa é uma fusão que casa muito bem por causa que o Escarábula ele cospe aqueles gorgulhos, né? Aí ele ia fazer lá, né? Aquela bolinha lá e tal, até formar uma bolona bem grandona. Aí a parte glutão comeria ela. Ou seja, seria um estoque infinito, né? A parte escarábula cuspira os gorgulhos, aí faria a bolona, a parte glutão comia, né? E claro, ele também poderia fazer a mesma coisa que o Escarábula faz, né? Subir em cima da bolinha, depois tacar e explodir. Eu sei que uma desvantagem poderia ser que por ele ser mais gordinho, né? Então ele teria um pouquinho de dificuldade pra se equilibrar na bola. Só que mesmo assim, né? É uma fusão. Muito obrigado. Nano Alien. O nome dele poderia ser Chama Mac? Não. Eu acho que não, né? Porque seria mais uma fusão do Chama com Nano Mac. Enfim, o Nano Alien, né? Ele é uma fusão de um alien que pode ficar invisível, que é um poder que outros podem usar melhor. Com um alien que tem poderes insubstituíveis, no caso o Nano Mac. Que pode diminuir o tamanho, tem adaptabilidade. Então, os dois juntos seriam uma fusão incrível pelo fato de que o Chama tem a fraqueza. Que quando ele fica camuflado, a sombra dele aparece. Porém, ele vai ter os poderes do Nano Mac de ficar pequenininho. Então, isso não atrapalharia. Já que ele tanto pequenininho não daria pra ver nem sombra, nem nada. Até porque ele tanto pequenininho seria mais difícil pra passar a luz, né? Então, ele daria pra ser um ótimo espião, né? Ser bem furtivo, tipo, ele usar a bioeletricidade nos inimigos dele sem ninguém ver de onde foi que saiu. Porque ele ia estar invisível, né? Além de poder voar, usar adaptabilidade, tudo invisível. Então, seria um alien genial pra essa ideia de furtividade e espionagem. Contra Vompero, né? Seria aí o Vompero com poderes temporais. E seria perfeito pelo fato de que, tipo, as vítimas dele não teriam tempo de reação pra fugir das corrupturas. Por quê? Porque o contratempo, eu sei que ele, normalmente, ele é lento. Só que quando ele usa aquele poder de desacelerar o tempo, né? No caso, pra ele, as coisas ficam mais lentas. Só que quem tá vendo de fora vê ele em super velocidade. Então, não daria nem tempo de reação dos inimigos. Ele usar esse poder aí e pegar as vítimas, tudo com as corrupturas, né? Então, ele poderia fazer um exército aí de boa, né? Sem ter dificuldade em pegar as suas vítimas. Além do fato de que ele poderia voar. Eu sei que ele é pesado, né? Talvez ele não poderia voar porque ele é pesado e teria aquela fraqueza igual ao Insecto Obrás que não pode voar por ser pesado demais. Só que o Biomitrix talvez não tenha isso. Já que o Gosmosauro, ele, mesmo sendo todo feito de gosmo e tal, ele tem força, entendeu? O próprio Ben 10 me falou isso, né? No episódio que ele aparece. Então, por isso justificado, talvez o Contra Vomper poderia voar. E vamos combinar. Essa fusão seria bem OP, né? É claro! Besta Olhos. O nome dele não poderia ser Mega Besta, porque Mega Besta é o nome desse bicho aqui. Então, é a fusão contraditória, né? Um alien que tem vários olhos e o outro que não tem nenhum. Só que isso não atrapalharia em nada, já que o Mega Olhos teria sim a visão 360 graus misturado com o centro desagustado do beijo. Então, isso ajudaria bastante nessa fusão. Aqui vamos pegar um exemplo. O Albido Supremo, ele derrotou o Mega Olhos, né? O Hope Supremo, porque ele tacou as cabecinhas dele ali, né? E fez som, aí derrotou o Mega Olhos, que ele é fraco ao som, né? Então, com a parte Besta, ele seria praticamente impossível de ser pego de surpresa. Por causa que, com os desagustados, ele poderia desviar ali de boa, né? Além do ter a visão 360 graus. Então, ele não seria pego de surpresa em nenhum momento. Além dos atributos físicos, ele daria pra ajudar na hora de desviar das cores e tal, né? Usar o Super Salto, a aderência que ele tem graças às garras. Então, seria uma fusão ótima. O problema é que, como eu disse, o Mega Olhos é fraco ao som e o Besta também é. Então, no caso, é como se fosse... Vamos pegar, por exemplo, Pokémon. O Pokémon, o tipo fogo, ele é forte contra o tipo metal e grama. Então, pegar um Pokémon que é dos dois tipos, ele não vai levar X2 em um ataque do tipo fogo. Ele vai levar X4, porque os dois tipos são fracos ao tipo fogo. Então, no caso, o Besta seria a mesma coisa contra o som, né? Ele não levaria simplesmente um dano do som. Ele levaria o dobro do dano, porque os dois aí são fracos ao som. Só que, mesmo assim, seria uma fusão bastante da hora de ver. NR chama... Muita gente não sabe, mas o fogo é a rápida oxidação de um material combustível liberando calor, luz e produtos de reação, tais como o dióxido de carbono e a água. O fogo é uma mistura de gases a altas temperaturas formados em reação exotérmica de oxidação que emite radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho e visível. O que eu quis dizer com toda essa explicação complicada é que o fogo, ele tem radiação. Ou seja, se misturar isso com o NRG, daria muito bom, porque o NRG é um alien radiativo aí. Misturar aí o fogo do chão aqui, tipo, é muito quente, conseguiu derreter aí um asfalto, conseguiu fazer uma supernova muito forte, pode ser um fogo explosivo. E o NRG aqui conseguiu derreter aí o chão, fazer uma lava, ele comeu um motor nuclear e conseguiu cuspir lava. Então, misturando isso nessa fusão, seria muita apelosidade e também a resistência, já que ele tem o traje de contenção misturado aí com as rochas magnimáticas do chama, que foi mostrado no episódio Segredos do BNDES Clássico, que o chama, ele pode resistir a ser jogado a vários presos pelo Vilgax de boa, tá ligado? Então, seria uma fusão bastante apelôncia. E por último, temos aí Kokoro Rat, que, cara, essa fusão também tem uma resistência, assim como a anterior, por causa da parte rat, que resistiu a cair do ano nada, aguentou cair a milhares de pés de boa, no máximo ele só reclamou com a gravidade, né? Gravidade é a maior inimiga do Rat. Enfim, mas ele é um alien forte, a gente sabe disso, né? Ele destruiu um tanque de guerra, sabe lutar instintivamente. E também temos o Kokoro Kod, que é aquele estilo luta pé na cabeça, né? E tem uma velocidade incrível, a gente viu isso no episódio de colecione isso, quando ele joga futebol. Então, misturar esses dois seria um alien muito forte aí, né? Fisicamente e tal, além do fato de que ele tem essas garras, né? Ele tem quatro garras agora, as garras do Kokoro Kod ficando no braço, e a garras do Rat, que fica na mão, seria uma fusão bastante lutadora, né? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho